Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! É isso aí, galera! Estamos aqui começando mais um vídeo aqui na Craft Studios, mais um episódiozinho de Murder! Vocês pediram Murder! E dessa vez é um episódio especial, como vocês já viram aí no título, eu vou usar aquele que eu considero o melhor kit que tem dentro desse Murder! Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, é esse daqui, deixa eu entrar numa partida qualquer, vamos pro estádio, aqui... Ah, essa skin que eu tô aqui é do Caçador de Bruxas, que eu tô usando lá na série Fundo do Mar, se você quiser ver, vai aparecer no card aí pra você assistir a série Fundo do Mar e tal, e tá rolando a Caça às Bruxas lá, bem legal, bem legal! Então, ó, fica ligado aqui no canal, se inscreve na Craft Studios, ativa as notificações pra saber sempre quando tem vídeo novo, e também deixa muito, muito like aqui nesse vídeo, se você quiser ver mais vídeos de Murder como esse, com convidados também e tudo mais, beleza? Agora, já que eu tô aqui, vamos lá comprar o kit, eu tenho que comprar o kit de Murder, pra garantir que eu venha de Murder, e vou comprar também aqui, ó... Ah, meu Deus! O kit C4, que eu considero o melhor de todos, que é muito legal, você pode explodir tudo, galera, você pode deixar bombas e explodir tudo, muito bom esse kit! Eu considero esse o melhor kit de todos, quando eu descobri ele, vocês viram até nos vídeos de Murder, quando eu descobri ele, eu me matei umas três vezes, comenta aí até se você viu eu me matando, ah, meu Deus do céu! E, ó, a galera da StreamCraft tá acompanhando essa gravação ao vivo, ó, eles aparecendo aí no cantinho, uhuuu! O Gia falando aí, oi, tudo bom contigo? Tá o Luiz, também tá por aí, a Yag também tá por aí, o Pequim tá por aí, meu Deus do céu, vai começar a partida, bora lá então, 3, 2, 1 e, vamos! Uhuuu! É isso aí! Meu Deus do céu, vamos usar o kit, olha só, esse é o melhor lugar pra usar o kit, tomara que não me matei, tomara que não me matei, não me matei, não me matei, não me matei, ah, ufa! Vou deixar aqui, ah, meu Deus, tem ele, tem ele, será que alguém vai cair nela? Será que alguém vai cair? Uhuuu! Matei um! Vamos lá, mais um! Vamos colocar aqui agora Foi mais outro! Muito bom, é muito legal esse kit, galera, muito bom, agora vamos tentar ganhar essa partida, vai, vamos tentar ganhar, é difícil, é difícil que eu sou noob, vocês já conhecem o meu histórico de noobice? Ah, meu Deus, tem alguém aqui por aqui? Pronto! Menos um! Vamos lá, faltam só 3 agora, hein? Faltam só 3, será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ó, vou pedir pra galera da StreamCraft, galera da StreamCraft que tá assistindo a gravação, comenta aí, qual é o melhor kit do Murder? Se vocês gostam desse do C4, se vocês já usaram, ou se vocês acham que outro kit é mais legal, vamos lá pra cima? Eu acho que tem pessoas lá em cima, o detetive deve estar lá, ele sempre tá lá em cima, ele sempre tá aqui em cima, vai, vamos, vamos, mãozinha com coragem Ah, sempre! Sempre! O detetive tá por aqui, eu sabia! Ah, meu Deus do céu! Vamos pra outra partida, vamos testar mais uma vez o melhor kit do Murder! Então é isso aí, a galera da StreamCraft tá comentando por aí, ó, o Pequim falou que o melhor kit é o Inocente, nunca falha, lógico, né? Poxa vida! Ai, ai, ai! A Miri Cursino falou que gosta do C4, a Águia falou que nunca usei kit, aham, sei, eu nunca usei kit, sei, aham, sei, sei, tá bom, então... Logo, a Águia, que isso, Águia, não fala isso não... Olha o Rafael aí, tá por aí, todo mundo tá aí na StreamCraft, se você quiser acompanhar aqui as lives na StreamCraft é só me seguir, eu vou deixar o link do canal lá, você pode acompanhar, tem live todos os dias às 9 da manhã, beleza? Agora vamos pra partida! Deixa o like, comentários, vamos! Não vim de assassino pra poder usar o kit C4, mas deu pra vim de detetive, vamos aproveitar aqui então, vamos lá, tô de detetive do lado do carro da polícia, quem será que é o assassino? Meu Deus do céu, tem uma lista gigante, comenta aí quem vocês acham que é o assassino desses aí, ó, que tá aparecendo na tela, Cueia, Cueio, Legames, Rafael, Águia, Avalanche, Cristian, Eduardo, Rafael, Ih, meu Deus, o Rafael morreu, então não é o Rafael, galera, é qualquer um desses menos o Rafael. Eu acho que é a Águia, não, não, meu Deus, eu acho que é ela, será? 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 Meu Deus do céu, ela vai me matar, não! O que é o assassino desses, galera? Nenhum desses, acho que o assassino tá lá dentro, tá matando todo mundo, tá saindo ali, ó, será? Será que é o Cristian? Não. Meu Deus do céu, eu sou o pior detetive do mundo, só com o kit mesmo, pra eu fazer alguma coisa decente? Vai, vamos lá, ih, a Cueia, ai meu Deus. Nossa, vocês também são assim? Toda vez que vocês andam, assusta quando aparece alguém? Não é? Às vezes, tipo, na curva aparece alguém, dá um susto, que qualquer pessoa pode ser o Murderer. Eu acho que não são essas pessoas aqui. Será que é o Rafael? Meu Deus do céu, esse Murderer tá muito escondido, galera! Ele já matou alguns, mas ele tá meio escondido, quem será que é? Quem será que é? Eu não confio mais em gente que vem com scrap na mão, galera, não confio, porque várias vezes vieram com scrap na mão e chegaram perto de mim pra me dar scrap e me matam. Eles me enganam. Tá todo mundo aqui, ó. Tá cheio, todo mundo tá armado. O Murderer tá correndo perigo, tá vendo? Ih, meu Deus! Não! Não! Boa! Eu dei o tiro e, como sempre, eu sou vesgo e errei, mas o Eduardo Sout conseguiu pegar. O Avalanche era o assassino, meu Deus do céu. Vamos pra outra partida e na próxima partida eu tenho que vir do kit, o melhor kit do Murderer. Uhul! Mais uma vez de Murderer. Não! Não! Olha lá! Eu me explodi, eu tava muito perto. O kit C4 é muito bom, mas tem que tomar cuidado pra não se explodir. Meu Deus do céu! Kit mais fake, meu Deus, que horrível. Vamos pra outra partida agora, vai. Vamos pra mais uma partida depois de eu ter me explodido. Agora, lógico que eu vou vir de inocente. Meu Deus do céu! Como pode pegar o melhor kit de todos e se explodir? Não! O Legames me matou, meu Deus do céu. Poxa vida. Vai, vai, vai. Vamos pra outra partida, vai. Vamos então pra mais uma partida. Dessa vez vamos no mapa do Dino. Aqui, meu Deus do céu. Mapa novo, mapa muito legal. Tomara que eu venha de Murderer pra usar o kit C4. Será? 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 Não! Eu venho de inocente. Acho que o sistema viu que eu fui tão ruim no kit lá do C4 que eu me explodi e falou Eu não quero mais que você use esse kit. Você não merece usar o melhor kit do Murderer. Meu Deus. Eu preciso de Scraps agora pra ficar vivo. Pra conseguir proteger a sociedade. O bom é que se, tipo, se depender de mim pra proteger a sociedade vai ficar difícil. Porque toda hora eu morro. É difícil eu conseguir acertar alguém aqui de Gunner. Eu não sou... Ih, meu Deus. É o Legames de novo. Só pode. Não, não é. Não é. Vamos atrás de Scraps. Aê, boa. O bom é que Scraps às vezes cai na minha cabeça. Sem ouvir. Vamos pra outra cantinha aqui. Quem será que é o assassino agora, galera? Quem será que é o assassino aqui? Ai, meu Deus do céu. Será que o assassino tá de kit C4 também? Eu tenho essa dúvida. Será que dá pra ver o kit ou não? Ah, meu Deus. E aí, Legames. Legames jogou Scraps aqui no chão. Então quer dizer que não é ele. Valeu, Legames. Obrigado. O que será que é? Não tão matando ninguém, galera. Não tão matando ninguém pro povo achar que sou eu. Mas não sou eu. Não sou eu, Murderer. Eu sei que se demorar é o bom, mas dessa vez não sou eu. Cadê? Eu quero mais Scraps. Cai Scraps na minha cabeça. Cai. Vamos. Podia cair dinheiro também, né? Galera da Scraps tá acompanhando a gravação aqui no vídeo, aqui no YouTube. Se você quiser ver também mais gravações, eu gravo direto. Olha aí, temos um detetive aí. O Sr. Broke vai defender a gente dos perigos. Tomara, né? Enfim, tomara. Porque o assassino tá escondido, galera. Quem será que é o assassino? Ah! Não! Não! É o Christian! Que isso? É o Christian Biscoito. Vai, Eduardo! Não! Meu Deus do céu! Conseguiu ser pior do que eu. Como assim, Eduardo? Você tava na frente dele. Ele tava na sua frente. Você deu tiro pro nada. Olha a arma ali. O Christian vai ganhar. O assassino vai ganhar. Boa! Muito bom, Emmanuel. Conseguiu proteger o mundo, apesar de que eu morri antes, né? Enfim, protegeu quem ficou vivo. Vamos pra outra partida aqui agora. Vamos para o labirinto. Tomara que eu venha de murder. Vamos aqui, ó. Comprar o kit de murder. E comprar o kit C4 pra tentar vir com o melhor kit do murder. Vamos lá. Vamos lá, então, pro mapa labirinto. Vamos ver se eu consigo vir de murder pra usar o melhor kit de todos. Não! Tô de detetive. Minha função é defender o mundo. Dos perigos. Será que é o Nunes aí? Não. Quem será o murder, galera? Eu tenho medo. O labirinto, o segredo é ficar no meio. Porque o murder dificilmente vem pro meio. Tem alguém pegando fogo ali, galera. Quem será que é o murder? Tá travando! Não! 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 Era o Lady Games maldito! O maldito murder na games! Alguém pega a arma, pelo amor de Deus, pra proteger o mundo. Vai! 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 Pega a arma! Vai! Vira! Ah! A hora que ele foi pegar a arma. Meu Deus do céu. Galera, vai pro centro! Vai pro centro! Pega a arma! Eu adoro que ele vai ficar guardando o caixão ali. Olha lá. Pegou a arma. Vira de costa. Dá o tiro no Lady Games. Vai! Vai! Vai, Avalanche! Meu Deus do céu. Protege o resto do mundo. Ai, meu Deus. Será que ele vai conseguir? Ele pegou a minha arma, galera. Ali! 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 Aê! Boa! Avalanche conseguiu salvar o mundo. Vamos, então, pra outra partida agora. Definitivamente tentar pegar o kit de Murder. Vamos, então, agora. Já comprei os kits, galera. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Enquanto eu tô compradinho os kits. Tomara que eu consiga vir de Murder pra usar o melhor kit. Não! Poxa vida, de inocente. Realmente foi decepcionante eu usar o melhor kit do Murder e me explodir. E eu acho que o sistema nunca mais vai deixar eu usar o melhor kit. A minha conta foi marcada, sabe? Tipo, você não merece usar o kit C4. Ai, ai, ai. Vamos, então, juntar scraps pra eu tentar conseguir aumentar a minha moral aqui. Que tá difícil. Tá difícil. Ah! Não! De novo é o Christian. Poxa vida. Meu Deus do céu. Matou todo mundo. Matou até a Senhora Yas. Senhora Yas, te mataram. Vai, vamos lá seguir ele. Ah, vamos pra outra partida. Vai. Ah, não quero seguir nada desse Murder, não. Vamos pra outra partida. Comentários que vocês estão mandando. Morri logo no começo. Pois é, Senhora Yas. Eu vi sua morte. Eu vi o Christian. Poxa, de novo é o Christian Figueiredo. É o Christian Pereira, cara. Christian Pereira é original. Tô assistindo essa live, tô com preguiça de jogar. Ô, louco, Davi, tá com preguiça de entrar e jogar? Que isso? Que preguiça é essa? Deixa eu ver quem mais tá por aí. Cadê? Cadê vocês? Vocês estão curtindo o sábado, galera? Estão curtindo? A senhora Rita tá por aí. Nem vem, irmão. Nem vem o quê? Nem vem o quê? Valeu pelo presente, Yagi. Valeu pelo presente. Obrigado. Obrigadinho. Vamos, então, pra mais uma partida. Vai começar agora. Tomara que eu consiga vir do kit. Será que ele vai aceitar? Não. Poxa, vida. Eu realmente fui excluído da lista. Eu não posso mais usar o kit C4, galera. O que eu tenho que fazer agora pra aparecer com o kit? Ih, tá travado aqui, ó. Eu vou pegar fogo. Fogo! Fogo! Vai, vamos andar aí por aqui, então. Vai. Procurar, hein? Scraps! Pra tentar, pelo menos, fazer alguma coisa. Mas tá difícil, galera. Tá difícil. Vocês acham que realmente aconteceu isso? Eu usei errado o kit e nunca mais eu vou conseguir. Comenta aí, comenta aí. E comenta também se você concorda que o kit C4 é o melhor de todos. Se você não concorda, comenta aí qual é o melhor kit de todos aqui do Murder, do EdenCraft. Beleza? Lá vem o Legames de novo me matar. Ah, não! Poxa vida! Poxa vida! Até bater a porta aqui em casa. Tão bravos com o Legames. Ah, meu Deus do céu, viu? Ai, ai. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Eu tentando usar o melhor kit de todos. Usei duas vezes. Uma deu certinho. A outra eu usei errado e nunca mais me deixaram usar, galera. Será que eu nunca mais vou conseguir usar o kit C4? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Não esquece de deixar muito like, se inscrever aqui no canal, ficar ligado nas atualizações. Ainda hoje às 7h15 tem vídeo novo. Amanhã tem vídeo também. Então ativa as notificações aqui do YouTube pra receber todos os vídeos. E ó, hoje às 10h15 saiu também um vídeo novo da série Inspire-se. Vai lá, assiste, deixa comentário, deixa like e compartilha com todo mundo. Beleza? É isso aí, é nóis. Obrigado todo mundo da StreamCraft aí que participou. Valeu, brigadão. Agora vamos dançar todo mundo? Vamos dançar todo mundo aqui? É isso aí. A gravação tá acabando, mas a live não, hein? A live vai continuar. Então vai lá na StreamCraft, me segue pra participar de todas as gravações. É nóis. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.